A doação dos freezers veio após uma demanda do Hospital Jador Silveira que necessitava de um local adequado para se fazer o armazenamento e separação de carnes bovinas e suínas. O rôter de São Sebastião do Paraíso, através de nossos companheiros, damas da Casa da Amizade também, nós compramos a ideia do Hospital Jador Silveira que é um hospital referência não só para São Sebastião do Paraíso, mas como toda a região, em hospital psiquiátrico, nós compramos a ideia que eles estavam precisando de freezers para a cozinha aqui do Jador, para estar separando a carne bovina, a carne suína e aves que é uma exigência da vigilância sanitária. Então, através do rôter, nós conseguimos fazer essa doação hoje para o Hospital Jador Silveira. E isso, para nós, do rôter, é muito gratificante. Para o provedor do hospital, Fernando Alvarenga, doações como essa são sempre bem-vindas, uma vez que o Jador atende não só os munícipes, como também toda a região. Fernando, fala para a gente, então, sobre a importância de estar recebendo essa doação de freezers, né, para ajudar na manutenção também aqui do Jador. A gente quer agradecer demais aos rotarianos por esse presente que eles estão doando para o Jador Silveira. A gente sabe que a cozinha é fundamental aqui para esses pacientes que vêm aqui, que passam os seus dias aqui. Então, a gente tem um freezer que dá um backup para a cozinha, para ela preparar os alimentos, para congelar e não precisar de sair correndo atrás de alimentos frescos durante o final de semana. O feriado é muito importante para a manutenção e para o funcionamento do hospital. Então, a gente só tem a agradecer essa colaboração, essa doação. A gente sabe o quão ela é importante para nós. E a gente está de portas abertas para receber mais coisas, porque isso aqui é um hospital e a demanda é crescente e contínua. Sim, o hospital Jador Silveira atende mais de 160 municípios em Minas Gerais. Ele é um hospital de referência, um dos maiores, se não o maior hospital de Minas Gerais psiquiátrico. E a gente sabe da importância, né? São mais de 120 pacientes internados, a demanda é contínua, tem fila de espera. E a gente está aqui para ajudar e melhorar e deixar o hospital cada vez mais preparado para que possa receber esses pacientes e retorná-los para a sociedade de uma melhor maneira de quando eles chegaram aqui, com mais conforto, com mais carinho, com mais consciência de si mesmo. O presidente do Rotary Club, Adriano Borges, diz que essa doação é apenas o começo de uma série de projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Rotary. O Rotary Club de São São Paulo, no paraíso, do mundo inteiro, na verdade, o Rotary é um clube de serviço, ele presta serviços na forma de ajudar uma entidade ou outra ou a qualidade de uma forma geral. E nós vimos a necessidade aqui do gerador Silveira, que é um hospital referência, desses freezers. E nós juntamos os companheiros, reforçar que é um trabalho de todos os rotarianos aqui de Paraíso, então nós juntamos esses recursos através de outras ações que fizemos para poder chegar a esse momento de entregar essa doação, são três freezers, para o hospital, para que possamos, para que o hospital, na verdade, tenha uma melhor qualidade de atendimento. Então, o Rotary Club tem vários projetos e esse foi um projeto que a gente achou que era muito importante e que merecia realmente a nossa atenção. E não para por aí, nós vamos continuar dando uma força para o gerador, que a gente sabe das necessidades, nós sabemos da situação que o país atravessa e tudo mais. Então, o Rotary Club é um parceiro aqui do gerador Silveira e encontramos um parceiro maior, que é o Fernando Alvarenga, que também agora vai nos ajudar, dando as ideias para que possamos ajudar não só o gerador Silveira, também a Santa Casa e as entidades. Então, vamos lá.